Atenção, empresário e estudante, você que vai fazer a prova agora do Conselho Federal de Odontologia. Neste momento, eu apresento o nosso manual de questões, questões fundamentadas e ou comentadas. Esse manual, ele serve para todos os cargos que você for fazer o concurso, né? Todos os cargos, né? Qualquer cargo ou nível médio ou superior, tem essa programação aqui. Primeiro, vem legislação e ética, depois a legislação do CFO, onde eu trago lei, decreto e regimento. Temos também a última parte, que é a parte básica, raciocínio lógico e matemático, noções de informática e português, que são de questões anteriores da Quadrix. Como a Quadrix, só há pouco tempo, vem trabalhando com questões certo e errado, somente a parte da legislação, as legislações, é que vem nesse estilo aí. As demais, no estilo ABCDE. Então, esse material aqui, que ele está, foi preparado especialmente para você. Já atualizado até 2019, onde aqui fala um pouco sobre eu, que sou o coordenador desse material, né? O organizador. E aqui nós temos a programação de maneira mais específica para você. Então, ao comprar esse material, foque bem em cima do que você vai comprar. Esse é o conteúdo. Na parte da legislação do Conselho Federal de Odontologia, só não tem o decreto. Não, aliás, só não tem a resolução. Mas, no mais, as leis, o decreto e o regimento, está tudo aqui incluído, tá bom? Então, tá. Aí, prosseguindo, nós temos 950 questões com essa distribuição aqui. Então, pra você ter uma ideia, são questões A, B, C, que são questões certo e errado, né? No que se refere à legislação. E nós temos todos esses conteúdos. Esse material aqui, ele está no formato livreto, ou seja, cada página é a metade de um formato A4. Você pode comprar e imprimir e são 315 páginas, né? Então, aí, quando você imprimir, fica a metade das páginas, tá bom? Então, o material todo bonitinho, tá? É... Tá aqui. Então, esse material aqui, ele está com uma promoção especial pra você comprar ele em PDF. Ele está R$35, tá bom? Então, aqui a parte de raciocínio lógico. São questões anteriores, tá? Então, ele vale, ele vale, né? Eu ia colocar somente a parte da legislação, ia cobrar o mesmo valor e resolvi acrescentar a parte básica para você de brinde. Então, tá aí. Então, ele está R$35,00 em PDF e serve pra todos os cargos. Com isso, como é que eu faço pra comprar? Entre em contato comigo pelo 991-9908-666. 61-991-9908-666. E adquira agora mesmo o teu material didáutico em PDF digital para a prova do CFO. Muito obrigado.